Tem camisa pesada hoje, tem Alemanha e Itália. Eu tô aqui, animado, curtindo a batida pra mais essa transmissão do FIFA. Hoje tem seleção contra seleção, Caio. Não importa quantas vezes você já vestiu a camisa da seleção, Tiagão. É sempre especial entrar em campo pra representar o seu país. Eu espero um belo jogo aqui hoje. Tá valendo, começa o jogo. A marcação chegou. Bateu pro gol, rebote do goleiro. Bola pela linha de fundo, escanteio. Mandou pra área. Foi de soco mesmo, goleiro. Weinsteiger. Defesa firme, mas também só faltava o goleiro aceitar esse chute de tão longo. E Mobley. Tá fácil demais entrar nessa defesa. Pode vir bola pra área. Gomes. Miller. Weinsteiger. Weinsteiger. Pascual. Check. Azurra no campo de ataque. O adversário tenta se fechar. Cruzamento na medida. Falta o capricho nessa bola na área. Ficou fácil pra defesa. Weinsteiger. Ótima chegada. Tomou a bola. Gomes. Lance perigoso. Vai pro gol. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol. Ninguém chegou junto. Ele passou por todo mundo e marcou um golaço. Que linda jogada individual, Thiago. É um jogador que sai da presbície. Aqui você vê todos os detalhes do gol. Por todos os ângulos. Imobile. Vem a Itália pro campo de ataque agora. Bom lance pra passar pela marcação. Tomou a bola no campo de defesa. Gomes. Pegou o goleiro sensacional. Miller. Cruzou. Gomes. Pegou o goleiro. Cabeceio firme. Boa defesa do goleiro. Cabeceou de olho aberto. Levou perigo. Não dava pra encaixar. E foi de soco o goleiro. Sem problemas pro goleiro. O gola pra frente. Como diria um querido amigo e ídolo. A defesa abriu e ele disse. Agora eu sigo ao sábio. Pena que ele voou. Ózio. Gomes. Dividida firme. Sem maldade. Marquísio. Usa o corpo pra evitar o desarme. O time tenta a jogada ali na lateral. Vem chuveirinho na área. Cruzamento na área. A jogada poderia ser boa na lateral. Vem o desarme. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Imobili. Bola pra fora, mas valeu o esforço. Ele se esticou o máximo que deu, Thiago. Mas não pegou em cheio na bola, não. Olha a chance. Pega o zaza. Ele se esticou todinho, mas mandou pra fora. Era um cabeceio difícil, Thiago. Valeu pelo esforço. O time sai com pressão em busca do empate. O time sai com pressão em busca do empate. Falta marcada. E é perigosa. Vai deixar a barreira andar, professor? Ei, Laian. A barreira já tinha andado uns dois metros e o juiz percebeu, Caio. Vai dar cartão amarelo para ele. Ih, será que a barreira andou? Tentativa do gol. Pascual. Barolo. Imóveli. Zaza. Cecilio. Então assim ele só vai consagrar o goleiro. Bertolati. Bom lance para passar pela marcação. Imóveli. Imóveli. É difícil jogar machucado. A gente vê aí no replay a dificuldade dele, Caio. Mas eu não sei por que ele ainda está em campo desse jeito, Tiagão. Essa finalização deixou claro que não dá mais para ele. Guedes. Mandou para o gol, aparece bem o goleiro para ficar com ela. Passa o gol. Aí fica fácil para o goleiro. Gomes. Disputa intensa pela bola. Desarro. Desarro e feio. Miller. Feio chute. E graças ao goleiro ainda temos um jogo, como diria um grande amigo meu. Se a bola entrasse, acho que mataria o jogo. O Thiago foi muito bem o goleiro agora. Bola na área. O juizão passou a régua neste amistoso internacional e o placar mostra uma vitória apertada, Caio. Gostou do jogo? Gostei. Acho que as duas seleções levaram o amistoso a sério. Isso foi mais importante do que o placar.